Falar sobre nutrição, então, uma área tão importante, tão abrangente, que trata da saúde das pessoas. E para debater esse tema, tem aqui conosco Mônica do Carmo, ela que é coordenadora do curso aqui no Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. Mônica, primeiro de tudo, boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Leonardo. Quando a gente fala da abrangência da nutrição, a gente não está mentindo não, né? É realmente um curso que atende várias áreas? Sim, realmente é uma área muito abrangente, né? São várias áreas de atuação, também em relação ao mercado de trabalho. Existem várias áreas dentro da nutrição, que são as três áreas principais, né? Que é a nutrição clínica, a administração de UAM, que são unidades de alimentação e nutrição, e também a saúde coletiva. Então, dentro de cada área específica, a gente pode trabalhar, por exemplo, na nutrição clínica, em spa, em hospitais, em clubes de futebol, academia, dentro da área da administração de serviços de alimentação e nutrição, em refeições de hotel, avião, refeições coletivas, restaurantes comerciais, e também na área da saúde coletiva, como gestores, né? De programas governamentais da atenção básica e saúde. Então, realmente, quando a gente fala que é uma profissão muito ampla na área de atuação, né? Ela tem várias áreas principais e depois as pequenas áreas, vai desde a docência, né? Como ministrando aulas, até atuação nas forças armadas, né? No exército, na marinha, na aeronáutica. E a gente está tratando de saúde, é isso, né? Isso. O profissional nutricionista, ele trabalha com alimentação e nutrição, né? Então, tanto promovendo, fazendo a recuperação, ou até mesmo a manutenção da saúde. A gente sempre busca a qualidade de vida, focando, né? Tendo como objeto de trabalho, alimentação saudável e equilibrada. E isso é importante na vida de todos, indistintamente? Isso. É o que a gente foca bastante no curso, desde o momento da gestação até o envelhecimento. A gente vê o tanto que isso é importante na vida das pessoas, né? Eu até brinco com os meus alunos em relação ao mercado de trabalho, a área de atuação. Porque, assim, às vezes é tão legal ser nutricionista que muita gente quer ser, né? A gente consegue observar essa abrangência do mercado de trabalho e das áreas de atuação. Porque a alimentação, ela sempre, tá sempre em constante, gera muita dúvida, muito interesse. A gente pode perceber isso em um café com amigos. Na academia sempre tem uma dica de suplementação, que pode aumentar no ganho de massa muscular. Uma amiga sempre fala, uma cozinhou um chá que pode ajudar a emagrecer. Então, essa busca constante, né? Esse interesse pela alimentação, ele tá cada vez crescendo mais, né? Então, tá cada vez tendo mais procura pelo curso de nutrição. E o mercado de trabalho, ele tá constantemente passando por mudanças, né? Por alterações. Essas alterações, elas são pautadas em necessidades especiais. Então, tá aumentando as áreas específicas da nutrição, de acordo com a necessidade da população, né? E você disse sobre na academia, às vezes alguém pede uma dica, amiga, vê um chá na internet. É importante ter um profissional qualificado que vá passar tudo isso, né, Mônica? É importante, porque durante o curso, né? O curso aqui de nutrição do Claretiano, ele é quatro anos no período noturno. Então, primeiro a gente vê na disciplina, no primeiro ano, a parte básica, né? As disciplinas bases da nutrição. Como a biologia, anatomia, fisiologia, bioquímica. Depois, nos outros anos do curso, são as disciplinas específicas. Então, cálculos nutricionais, a nutrição da gestação, nutrição do envelhecimento, fisiologia e intervenção nutricional do esporte. Então, dentro desses quatro anos, a gente tem um respaldo pra falar com segurança e também com responsabilidade a respeito da individualidade de cada alimentação saudável pra cada faixa etária. Quando a gente fala, por exemplo, aqui do Claretiano Centro Universitário, você falou que aprende sobre os cálculos nutricionais, esse tipo de coisa. Existem laboratórios pra que isso aconteça? É tudo dentro da sala de aula? Tem a prática mesmo? Como que funciona? Tem a prática. Até o grande diferencial do nosso curso, né? Primeiro é o corpo docente, né? Que os nossos professores são mestres, doutores e pós-doc. E também os laboratórios. A gente tem o laboratório de técnica dietética, bromatologia, patologia, microbiologia, avaliação nutricional. São vários laboratórios. Que a gente tenta sempre associar a aprendizagem prática no ensino teórico, né? E vice-versa. Colocando situações que eles vão encontrar depois no mercado de trabalho. E esses laboratórios, eles são integrados com os outros cursos. Então, integrados com os cursos de medicina, biomedicina, gastronomia. Também durante o estágio, os alunos são 100% supervisionados. E eles atendem, prestam serviços para a comunidade. Então, a gente tenta de uma forma ser útil, tanto para os alunos, como também para a comunidade. E os alunos, eles conseguem associar a teoria, que eles vêem nas aulas teóricas, a prática, que a gente sempre mantém com as disciplinas, com situações reais que eles vão encontrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente e buscando profissionais capacitados. Que bom, então, que existe a possibilidade de profissionais capacitados para uma área tão importante. Mônica, muito obrigado pela sua participação e por elucidar todas as dúvidas dessa carreira tão brilhante. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.